Que receita é essa, Andréia? Hoje é o bolo de nactarina. Ótimo! Ah, tô vendo, o pessoal já tá reunido aí, tá esperando o bolo, a hora do bolo. Já está fazendo o bolo. Então tá bom, os ingredientes também já estão separadinhos aqui? Já estão separados. Vamos lá então, Andréia? Vamos lá. Você vai precisar de 10 nactarinas. Separe duas para decorar o bolo. Descasque e corte as outras em cubos. 3 ovos, 2 xícaras de chá de farinha de trigo, 1 xícara de chá de açúcar, 1 copo de óleo de soja, 1 colher de sopa de fermento químico em pó e 1 colher de sopa de manteiga para untar a forma. Ponha no liquidificador os ovos, o óleo e as nectarinas. Bata até formar um creme homogêneo. Despeje em um recipiente. Acrescente o açúcar e misture. Aos poucos, a farinha de trigo e continue mexendo. Por último, coloque o fermento em pó. Unte e enfarinha a forma. Leve ao forno pré-aquecido a 180 graus e deixe por cerca de 45 minutos. Depois de 45 minutos, o nosso bolo já está pronto. Espera esfriar para desenformar. E vamos enfeitar com as nactarinas que a gente tinha reservado. O André é bonito, ficou. Resta saber agora se está gostoso. Vamos servir, né? Vamos lá. A dona Terezinha era a única que da mesa que não conhecia o bolo. O que achou, dona Terezinha? Uma delícia. Está aprovado? Aprovado. Está bom. Apoio. 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 Obrigado.